Como estamos fazendo, cortando em partes aqui, blocos temáticos, e como prometido mais uma vez, vamos prosseguir aqui dizendo que depois da unificação, o desafio dos faraós era qual? Era continuar mantendo o Egito unificado. As ameaças externas ali na época da unificação já eram menores. E para cooperar com isso, o que a gente tem ali? O próprio deserto, conhecido atualmente como o deserto do Saara, e separava o Egito do restante do mundo antigo. Então ele oferecia ali como se fosse uma espécie de barreira natural para aquele povo ali do Egito. Porque dificilmente um exército inimigo ia fazer o quê? Entrar ali no deserto, enfrentar quilômetros de deserto em temperaturas altíssimas durante o dia e temperaturas baixíssimas durante a noite, para então, só então, invadir cidades que estavam ali ao longo do rio. Mas você tinha alguns doidos, alguns teimosos, como a própria questão ali a gente viu implícita, de certo modo, na frase de Heródoto, numa das partes das lições anteriores, em que eles acabavam invadindo, sim, as cidades ali. E eles invadiram ali, invadindo então o território dos antigos faraóis em algumas ocasiões. E atualmente, quando a gente conta a história do Egito antigo, os estudiosos e egiptólogos costumam falar de dinastias. Foi justo o tal do Maneto, o Manetão, que fez essa primeira divisão das dinastias egípcias. Foi ele o primeiro a utilizar essa palavra, pelo que a gente tem registro, que chegou até nós. Por enquanto, é ele que é o mais antigo que fala de dinastia. Essa tem a palavra grega aí, empregada lá na obra dele. Dinastéia. E, traduzido aí para o português, literalmente, é dinastia mesmo. Pode significar, você pode traduzir essa palavra também como poder, como comando, senhorio. E é ele que utiliza essa primeira divisão aí, e por ele ter usado essa primeira divisão aí, então você vai ter aí várias dinastias, né? Formado por uma sucessão de governantes com o mesmo laço sanguíneo. E essa compilação aí que ele fez, né? Essa obra dele, eu não sei se tem em português, porque eu consultei, foi em inglês. Você tem ali a obra, traz ali várias listas de dinastias, né? De sucessões ali, sanguíneas. E tem gente que discorda atualmente dela, falando que tem vários erros, e aí tem alguns que corrigem, ou buscam dizer que tem que corrigir essa lista deles, dele, melhor dizendo. Mas, de qualquer maneira, o que fica aqui para nós é o quê? Os estudiosos aí que vieram depois dele, vieram vindo depois dele, gostaram dessa divisão aí do Egito em dinastias. A gente não tem como saber se, de fato, os egípcios haviam assim, dizem alguns historiadores, né? Mas, ficou, pegou. E até hoje a gente chama aí que o Egito Antigo, ele é dividido por dinastias com seus respectivos faraós, né? Então, vamos mostrar de novo aqui e falar de novo. A gente não tem uma concordância, uma certeza absoluta quanto à cronologia, como que a história do Egito Antiga é dividida. Nós temos muitas controvérsias, temos muitos mistérios quanto ao número das dinastias e a própria cronologia real de cada uma delas. Até porque a maneira antiga de pensar era muito diferente da atual. Tem gente que coloca aqui nessa questão também, aquela questão de dinastias sobrepostas e não... termina uma e vem imediatamente uma depois, mas sim como um farol e um sub-farol, né? E eles vão governando em conjunto até que um morre e aí o outro continua num aspecto de transição e não de transição imediata, assim, né? Mas sobreposta. Dois governos, duas dinastias juntas ao mesmo tempo. De maneira preparada o próximo farol. Tem várias ideias para dividir aí. Mas o que a gente tem que dizer é que as fontes são insatisfatórias. Temos muitos problemas para definir datas antigas na história egípcia. Primeira dinastia, por exemplo, que é tratada com base na lista de Maneto, né? Ou Maneto. Ela precisou passar por correções, de acordo com alguns estudiosos. E apesar das controvérsias, a maioria acredita que existiram ao todo aí 30 dinastias que começam com Mênes, com Mênes, e por volta de 3032 a.C., indo até Nectanebo II, que morre ali em 343 a.C. E depois disso vem ali um período persa, período greco-macedônico, ou greco-macedônio, especialmente o período pitolomaico. A gente não tem tempo de ficar definindo essas questões e falando aqui, mas é só para curiosidade, para você correr atrás depois. Acaba terminando com a morte de Cleópatra, período aí em 30 a.C., que é já no período romano. Então, fica aí. Como o último farol genuinamente egípcio, isso aí é a visão conservadora, Nectanebo II, 343 a.C. Temos falado então sobre essas questões. A seguir, a gente vai falar sobre as dinastias mais conhecidas e as mais estudadas, e o que é popularmente colocado aí para nós no estudo do Egito Antigo. Então, até mais. Tchau. Obrigado.